Meu amigo, eu tomo um gole e já fica embrasado Aponta pro amigo famoso como enviado Aponta pro amigo famoso como enviado Gaúchinho e o DJ, olha só que deu papo E gaúchinho e o DJ, olha só que deu papo É falso bandido, é comedor de viado Come viado e pra poder pegar malote Come viado e pra poder pegar malote De segunda a sexta-feira, dinheiro tu tá pegando De segunda a sexta-feira, dinheiro tu tá pegando Oi, fala pro DJ qual o viado tá bancando Oi, fala pro DJ qual o viado tá bancando Baile funk é o esquisada, só cola em camarote Oi, baile funk é o esquisada, só cola em camarote Fala pro DJ quem é o viado tá te bancando Come viado e pra poder pegar malote Come viado e pra poder pegar malote É falso bandido, é comedor de viado É falso bandido, é comedor de viado Meu amigo, oi toma um gole e já fica embrasado Aponta pro amigo, oi toma um gole e já fica embrasado Aponta pro amigo, o famoso come viado Aponta pro amigo, o famoso come viado Gauchinho e o DJ, olha só que deu papo É falso bandido, é comedor de viado É falso bandido, é comedor de viado É falso bandido, é comedor de viado Come viado e pra poder pegar malote Come viado, oi pra poder pegar malote De segunda a sexta-feira, dinheiro tu tá pegando Oi, fala pro DJ qual o viado tá bancando Oi, fala pro DJ qual o viado tá bancando Baile funk é o esquisada, só cola em camarote Oi, baile funk é o esquisada, só cola em camarote Fala pro DJ quem é o viado tá te bancando Come viado e pra poder pegar malote Come viado e pra poder pegar malote É falso bandido, é comedor de viado É falso bandido, é comedor de viado